E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta quinta-feira. Estamos vivendo a 28ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira, a vigésima oitava semana do Tempo Comum. Disse Jesus. Ele disse a quem aqui? O Evangelho logo no início diz, naquele tempo disse o Senhor, mas a quem ele disse? Fala no finalzinho do Evangelho com quem que ele está falando. Diz que quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo. Então Jesus estava falando com os mestres da lei e os fariseus. Os estava alertando sobre algo errado que eles estavam fazendo. Ele disse o quê? Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, vossos pais que os mataram. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Os pais, a outra geração, dos mestres da lei, dos fariseus, haviam matado os profetas. E eles estavam cometendo o mesmo erro. Como? De que maneira? Matando o próprio Deus. Matando Jesus Cristo, que estava ali no meio deles e eles não queriam acolher a sua palavra de salvação. Não queriam acolher o seu Evangelho. Não queriam acolher os seus ensinamentos. Se fecharam a Deus. e diziam que estavam certos, isso e aquilo, faziam diversas coisas, atitudes externas, mas o coração deles estava longe de Deus, afastado do amor de Cristo. Isso nos faz pensar, como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso coração? Matamos a Deus? De que maneira hoje? Ah, mas naquela época, né? Se eu vivesse ali, jamais eu ia matar Jesus. Pois é. Mas sabe quando você mata Jesus? Quando você fecha o seu coração a Ele. Quando você não acolhe a sua palavra. Quando você tira sarro, acha que tudo isso é bobagem. Você está matando Jesus. E está fazendo também com que outras pessoas não amem o Cristo. Ou seja, às vezes a gente pensa, não, mas a minha atitude de cada um é cada um. Mas pense uma coisa, você sempre está influenciando alguém. Você pai, você mãe, influencia de alguma maneira o seu filho, a sua filha, seus netos, sobrinhos, amigos próximos, alguém da empresa. Por isso que nós temos que ser testemunha do Cristo. Temos que refletir a luz de Deus em nossas vidas. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Para dar sabor à vida das pessoas. E que as pessoas não glorifiquem o nosso nome, mas glorifiquem o nome de Deus. Através da nossa vida e através das nossas atitudes. Jesus fala, eu, ele diz aqui, é por isso que a sabedoria de Deus afirmou o que? Eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles. a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o santuário. E aí Jesus volta confirmando, dizendo sim, é isso mesmo, eu vos digo que serão pedidas contas disso a essa geração. Nós não podemos nos esquecer que um dia estaremos diante de Deus, do tribunal de Deus, do julgamento. O que acontece quando todos nós saímos deste mundo, partimos deste mundo, porque por aqui nós passamos, não estamos eternamente. Vamos dizer que você tem uma vida longa. Vamos dizer que você tem sempre dez anos. Olha aí, é longa, é uma vida longa, mas ao mesmo tempo passa também. O tempo passa e um dia estaremos diante de Deus. E o que vamos falar? Quais serão as nossas atitudes? Claro, vamos contar com a misericórdia de Deus, mas desde agora Deus quer nos perdoar e agora é o momento do perdão de Deus. Não adianta ficar matando Deus ao longo da nossa vida, ou seja, com o coração fechado, não acolhendo a sua palavra, vivendo no erro, na escuridão e no pecado e quando eu estiver diante do tribunal de Deus, ah, Deus é muito bom, Ele vai me perdoar de tudo o que eu fiz. Não é isso. Jesus fala num outro evangelho, dizendo que aí já é tarde demais, não é mesmo? Que o tempo da misericórdia é hoje, é agora e Ele quer nos perdoar. Se arrependa de seus pecados, de seus erros e volte para Cristo. Abra o seu coração, eu não sei o que você fez da sua vida para trás, a partir de hoje, o que você fez no passado, mas Deus quer apagar tudo isso e quer escrever uma nova história com você, com o coração aberto, com o coração convertido, voltado para Deus, voltado para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso volte, ainda é tempo. É um alerta de Jesus nesse evangelho, o tempo é agora, agora. e Deus quer nos perdoar, quer agir com misericórdia neste momento. Volte para Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.